Ai gente, o que deu a greve aí, ó Aumentou 10 centavos em cada combustível A greve deu foi por porra nenhuma Não se fala que é mentira, aumentou aqui em Minas, ó Aumentou 10 centavos em cada combustível É, amassada a greve, parece que foi do Dos donos dos postos de combustível Aumentou, passei aqui Semana passada Tava tudo 10 centavos mais barato Agora tá tudo 10 centavos mais caro E aumentou por causa da greve Amigo, tô por causa da greve É caro, amigo O negócio não é fácil, não, aumentou 10 centavos Tudo no deposto aí Sem dúvida de gente falando Todo lado aí aumentou Aqui em Minas Gerais Então a greve durou só 24 horas E serviu basicamente pra... O que tá aqui rodando aí Serviu basicamente pra aumentar Tá, 10 centavos no combustível No combustível Agora foi, né A ferida é vindo embora aí Sem luz nenhuma, rapaz É difícil demais, né Não é? Não é uma vez... Então a gente vai pegar Um, dois, dois... E aí Um, dois, dois, dois... E aí 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 Caralho Vamos aparecer aqui? Vamos lá, vamos lá Vamos lá. 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 Vamos lá.